Fala aí família, tudo bem com vocês? Boa noite! Boa noite pessoal! Galera, meu nome é Edivaldo, mas pode me chamar de Pelegrinho. Aqui a esposa, pode chamar de Néia, né? É! Nós somos do canal Família. Pra quem tá chegando aí no canal, não conhece, não sabe, né Néia? O canal é da família e a gente posta os vídeos da gente aqui. E hoje, como hoje, aqui no Paraná, que a gente mora no Paraná, no interior do Paraná tá frio, então nada melhor do que uma sopinha, né? Então a esposa vai tá fazendo uma sopinha de mandioca, pra nós esquentar o frio aqui. Depois de um dia arrufado, trabalhado, a esposa vai fazer uma sopinha de mandioca e eu vou tá mostrando aqui e vamos tá conversando, trocando umas ideias aí, né? Isso aí! Então segue nós aí galera, ó! Feliz dia dos amigos, né? Ah é! Feliz dia dos amigos pra vocês, meus amigos do canal! Feliz dia dos amigos e agradecer quem tá chegando no canal, né? Um abraço pra todos! Um abraço pra todos aí, todo mundo é amigo! Um beijo aí de vocês, nosso canal tá crescendo, graças a Deus! Então beleza, vamos pra sopinha, que daqui a pouco vamos passar pra dentro, beleza? Segue nós aí! Então tá aí galera, a esposa tá aí com os ingredientes, né? O ingrediente principal é a mandioca! É a mandioca, né? Mas aí tem gente que conhece como mandioca, macaxeira, aipim, né? Mas aqui no Paraná é mandioca, né? É! Na nossa região é mais conhecida como mandioca! Como a mandioca! Aí ó, aqui eu já peguei... Só que eu tô fazendo ela raladinha, sabe? Ah tá! Só que daí eu ralei nesse ralo aqui mais grande! Mais grosso um pouquinho, né? Que tem os mais finos, né? Aí eu coloquei aqui pra ela não ficar muito... Que despedação grande, né? Aí eu ralei aqui, ó! E aqui vai a linguiça! Essa linguiça é a linguiçinha frimeza, né? É, acho que sim! Essa daqui é a linguiça calabresa! Calabresa e essa outra, a toscaninha frimeza, né? É! A cebolinha! Essa aqui é a cebolinha que eu já tô falando! Cebolinha de cabeça, né? Depois a gente vai usar o... É, a cebolinha! E o coentro! A cebolinha é a cebolinha de folha, né? Sim! E o coentro aí, o cheirinho verde pra dar um sabor especial na nossa sopinha, né? Isso aí! Então... Então, galera, ó! Friozinho, né? Nada melhor do que uma sopinha, né, mãe? É! E hoje eu vou mostrar aí pro pessoal, né? Que acompanha nós aí no canal, né? Uhum! A esposa fazendo aí uma sopinha pra nós aí! Vai esquentar o frio! Que o trem tá... Tá frio, hein? É... Tá giando! Tem uns dias aqui que teve engiado, né? É! Então vamos acompanhar aí a Néia, a esposa! Isso aí! Terminando de ralar, né? É, não vou fazer muito não, né? É, então você que veio! Terminando de ralar... Pra nós dar continuidade aí no... É que tem gente que cozinha, né? Ela... Aquele pedaço grande... Maior, né? É... E depois bate no lixificador, né? Pra ficar aquele caldinho, né? Uhum! Fica aquele caldo de mandioca... De sopa da mandioca! Agora eu já tô fazendo assim que daí já vai lá e não precisa bater no lixificador! É, já cozinha e fica pouquinha coisa, né? Isso aí! É, então! Qualquer coisa nós deixa aqui na descrição do vídeo que foi usado, né? É, também, né? Vamos ver! Então agora eu vou colocar um olhinho na panela, né? Olha! O alho já tá aqui, ó! Um pouco... 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 E cada um tem um gosto, né? Tem gente que gosta mais, menos, né? Aí coloca aí, né? Eu não coloco muito olho também, né? Muito! Né? Porque a linguiça também, a hora que tiver... Porque eu vou fritar ela aqui, né? Aí ela vai soltar um pouco de óleo! Essa aí você já esquentou a água? É, a água já tá quente, porque eu vou fritar bem a linguiça, né? Ah, tá! Que daí, como a mandioca tá bem fininha, então eu já vou colocar a água quente, vai ser bem mais rápido! Então, beleza! Vamos que vamos, né? Né? Aí, então, já deu uma douradinha no alho, né? É! Deu uma douradinha ali, galera! Agora já vai colocar a cebola primeiro, né? Cebola de cabeça, né? Uhum! Quer uma meia cebola? Essa cebola aqui, ela é bem pequenininha, né? É! Coloquei uma, mas eu não... E tem! Aí, direi de ente aí, o pessoal acrescenta aí do jeito que eles achar aqui, né? É! Ó, posso colocar mais coisa, né? Uhum! Mas, aí... Já não é muita sopa de mandioca, né? Vai ter uma sopa de mandioca, eu quero uma mandioquinha frita hoje! Eu vou fritar daqui a pouco, porque eu fritei a linguiça ali, né? Já fritei a linguiça ali, né? Já fritei a linguiça ali, né? Já fritei a linguiça ali, né? Daí aqui, aí nessa linguiça ali, eu vou fritar... A calabresa frita mais rápido, né? É! Tem que fritar essa linguiça primeiro, né? Essa toscana aí, né? E a calabresa já é mais rápida, né? Pra fritar... Isso aí! A mandioca tá cozida, né? Tá cozida, porque eu falei que já tá cozida! A mandioquinha tá aqui, né? Mãe, eu tenho que tirar a água! Ah, tá, eu tenho que tirar a água, ó! Vou mostrar aqui pro pessoal aqui, ó! A mandioquinha tá cozida, galera, ó! A mandioquinha da macaxeira, macaxeira, mandioca e pinha, né? Da... Da amarela, tá, ó! Agora vai tirar a água pra fritar a macaxeira! E aqui o processo da soquinha tá em andamento aí, né? É, tá em andamento, né? É bom só! Bora esperar dar uma fritadinha, né? É! Espera dar uma fritadinha, né? É! Então, isso aí! Depois nós mostra mais aí! Olha aí! A esposa tá já escorrendo ali a água da mandioca, né? Uhum! Aí a mandioquinha, mandioquinha cozida também no frio é gostoso, né? É! É! Eu já como bastante a mandioca com feijão, né? Aí na fumacinha aqui! Aí, ó! Nesse friozinho vai bem, não vai? Então! Então, galerinha, uma sopa aí de mandioquinha, né? Com a linguiça, temperinho e uma mandioquinha frita, uma mandioquinha cozida, né? Nesse friozinho, ó! Eu posso ser já! Já fazia também, hein? Corria no mercado, se não tem, né? Passar o homem na rua vendendo a mandioquinha, né? É! Já compra lá um quilo, dois quilos! Já vai no mercado e faz pra você ver como é que o trem é bom mesmo! No friozinho, né? Agora o trem vai que vai que vai uma beleza, hein galera! É isso aí, ó! Tá tudo nos conforme aí, né? Aqui já tá dando uma fritadinha na linguiça, a gordura da mandioquinha tá meio do jeito, né? Mandioquinha escorreu, os ingredientes tá do jeito, né? Depois tem que colocar o sal, né? Temperinho, né? Também, né? Sal! A gosto, né? Coloral! Tem ardinho de coloral! E depois a gente vai mostrando, hein? Tá quase no jeito aí! Vamos esperar dar uma fritada aí, galera, ó! Depois a gente volta mostrando mais um pouquinho, né? Para que tiver colocando mais ingredientes aí, ó! Aí, ó! Já vai adicionar a calabresa, né? A linguiça já deu uma fritadinha boa, né? Já! É bom dar uma fritada, né? Para depois colocar junto com a sopa, né? Que daí já fica melhor, né? Você já adicionou lá? Eu já não aguentei, já tô aqui comendo uma mandioquinha cozida, ó! Comendo mandioquinha cozida, até a sopa ali ficar pronta, ó! Agora vou esperar, a calabresa já é rápida, só a calabresa frita rapidinho, que demora um pouquinho aquela linguiça toscaninha ali, ó! Aí! Aí! Agora! Esse é bem o finalzinho! É! O cheirinho verde é mais no final, né? Quando tiver quase pronto, né? Como a calabresa frita rápido, aí já vai adicionar a mandioquinha ralada, né? Naquela parte mais grossa do ralo, né? É! Tem gente que cozinha e depois bate no indicador, né? Sim! É! Mandioquinha pra afetar pros meninos aí, que... Ó! A mandioquinha frita, né? Uma sopinha nesse frio! Meu Deus do céu, hein? Nem os cachorro come! Não sobra, né? Nem os cachorro come! Nem os cachorro come que não sobra, tá esse, coitado! Aí a gente dá ração pra ele! Enquanto nós... Aí a mandioquinha da... A mandioquinha da amarela aí, pessoal! Macaqueira aí, ó! Da amarela! É... Fritando! Aqui, ó! A coisa já tá que tá cheirando gostoso, né? Queirinho tá bom! Já vai adicionar aí o... A mandioca ralada, né? É! Aí a pessoa depende aí da quantidade de... De pessoa que vai... Que vai comer, né? Faz, né? Uhum! É! Mas pode fazer bastante, que nesse frio... Menino do céu! A pessoa vai comer, que vai comer, né? Aí guarda, aí... Sobrou um pouquinho, guarda, né? Esquenta e passa pra dentro! Sem dó! Aí, ó! Galera, se vocês estivessem aqui, sentindo o cheirinho... Vocês iam falar, hein? Se vocês sentissem o cheirinho, vocês iam correr e já fazer também, né? Olha, eu não vou colocar muito... Deixa eu tirar um pouco? E sal, né? É, porque a calabresa já é salgada, né? Ah, é! Ela já libera um pouco de... E a outra linguiça também já tem sal nela, né? Então não adianta colocar muito! Aí eu não coloquei mais, não! É, então! Tem sal na calabresa e na... Tem gosto! E depois, mas... Depois dá uma experimentada, né? Mas depois, né? Se tiver faltando sal, coloca mais um pouquinho! Uhum! Coloca uma aguinha... Aí você já esquentou, né? É, você não pode colocar água gelada também! Se eu gosto de colocar quente pra ser mais rápido! É, que daí açaí... Colocou água quente, a sopa vai mais rápido, né? É! E... Aqui eu já cheguei do trampo quase agora, né? Então... Colocou! Eita! Coloral! Sabe o que eu vou fazer? Coloral! Colocou! 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 Esse colorau é colorau da feira, né? Não é de mercado aqui, esse colorau comprar de mercado não! É colorau que a gente compra na feira, tá? Que eles são bem fortes mesmo, né? Uhum! Tem os mercados que eles tem mais fubá, né? Do que colorau, né? É! Esse aí é o colorau... O colorau mesmo, assim, o forte mesmo! Da feira mesmo! Esse aqui! É! Que a gente compra das pessoas conhecidas já na feira, né? Uhum! Colocou o que? Uma coia e meia? É! É colorau, pessoal! Coloca aí mais ou menos o tanto que achar que tá bom, né? Uhum! Show, hein, galera! Olha aí, ó! Já tá um cheirinho gostoso, a mandioquinha fritando, ó! Aí, ó! Aí a sopinha já tá bem em andamento, né? Uhum! Isso aí! Vamos que vamos, né? Colocar um pouquinho só desse fazão! É! Pouca coisa, né? Aí, então, já tem um pouquinho de sal também, né? É! Mas ele só tem que ser um pouquinho, né? É! Usei de ser... Mixaria, né? Mixaria! Só pra dar um saborzinho, né? Ó! É isso aí, galera! Agora é esperar cozinhar, né? Agora é! Você acha que demora aqui uns 20 minutos? Ah! Nem sei! Hum! Hum! Não sei! Então, mas ó! Vamos ver que hora que é agora! Ó lá! Agora é 19, né? E 24, né? É! 19, 24! A hora que estiver pronta, nós vê a hora e fala, né? Quanto tempo demorou, né? Aham! Tá! Fazer o cozimento! Então, agora é esperar cozinhar, né? É! Agora é só esperar cozinhar para depois colocar o... Então é isso aí, galera! Agora vai esperar cozinhar, aí quando tiver... Bem dizer, pronta, né amor? É! Aí coloca aqui o cheirinho verde e a... e o coentro, né? E eu vou acabar de comer a minha mandioquinha e depois, né? Volta, né amor? Na sequência, né? Tem! Tem! Ah, é? A linguicinha aqui... É! Aí, galera! Já vou estar passando aqui uma... Para dentro aqui uma linguicinha, uma mandioquinha! Tem arroz e feijão! É! Tem arroz e feijão! Tem arroz e feijão! Mas hoje eu não sei não! Hoje vai ser só mandioquinha cozida, mandioquinha frita, uma sopinha, né? Oxe! Aí galera! Então é isso aí! Pessoal! Então... Quando tiver quase cozido, nós voltamos, né amor? Pode colocar os temperinhos, nós voltamos, né? Então é isso aí galera! Vamos que vamos! E que eu estou é... Já vou comer a minha mandioquinha ali! Falou? Até mais! Aí pessoal! Já está cozidinha a sopa, né? Olha! Olha! Está no grau, hein? Olha! Show! Vamos ver quanto tempo foi? Trinta e oito! Está vinte e quatro, né? Deu quase! Ó! Dezenove e trinta e oito! Que começou a ferver! Não! Que começou a fritar, né? É! Depois que ela colocou a água, tudo... Depois que colocou... Ainda foi água fervendo já, né? Se a água é fria, demora mais, né? É! Então deu vinte e quatro para trinta e seis, né? Um... Seis com oito... Quatorze! Quatorze minutos! Foi de... De cozimento ali, galera! Agora ela vai colocar o temperinho, né? Para dar um saborzinho especial, que é o cheirinho verde aí, a cebolinha de folha e o queto, né? Uhum! Colhido da onde? Da horta! Colhido da nossa horta, galera aí, ó! Que a gente tem a hortinha aí, ó! Que acompanha nóis, né? Uhum! Tem a hortinha ali no fundo, que a gente fez vídeo plantando, né? É! Prantando... Já lavei... É... Já lavei... É... Deu tempo de eu picar... Né? Seu couve... A sua... Cebolinha, né? Uhum! Coento, né? Super... Né? Gostoso, né? É! Não é o valor... Do... Ah, mas eu vou comprar lá na feira, melhor não é! Mas o prazer da pessoa cultivar... Cultivar, né? É... O prazer da pessoa cultivar, colher um... É... Pode desligar? Vai desligar... Agora é... Só na quentura, né? Cozido só no vapor aí, no... É... Na quentura, né? Uhum! Né? Eu falo assim... O prazer da pessoa cultivar, né? A verdura... Saber que tá comendo uma... Uma coisa sem agrotóxico, né? Sim! Uma... Uma... Verdura aí sem agrotóxico, né? É... Melhor coisa, né? Uhum! Não é valor... Ah, eu vou lá na feira e compro... Trabalho, né? Não é isso, né? É... É uma... Uma... Uma terapia, né? A pessoa ficar cuidando da horta, cuidando das coisas, né? Uhum! Uma terapia... Para não ter picado, né gente? Para deixar bonitinho, picadinho... Mas... Nada não! Na grosseira, né? Então agora, pessoal... Ela vai... Ficar aí essas coisas e deixar... Agora com a quentura, né? Só com a quentura, porque o coentro e a cebolinha... A gente coloca no salado e come assim, ó... Né? Então... Não precisa cozinhar, não! Então, pessoal... Nesse friozinho, né? Eu fosse você e já providenciava uma sopinha dessa, ó! Que delícia! Que delícia! É... Corria! Se não tem a mandioquinha aí, já corre e compra, né? Ah! Olha o cheiro! Isso! Olha a delícia, né? A cheirinha de... Cheirinha da sopinha... Aí o coentro também já dá um cheirinho... Nossa! O cebolinha e o coentro já dá outro cheirinho pra ajudar, né? Ajuda! Show de bola, hein, galera! Show de bola! Agora vamos deixar só um pouquinho aqui, senão a gente aguenta comer que tá quente demais, né? Pra gente voltar... É isso! Passando pra dentro, né? Isso aí! É! Então agora vai deixar ela esfriar um pouquinho, pessoal! Pouca coisa também, que tá frio, né? O bacon tá frio! E depois, né? Volta aí passando pra dentro! Isso aí! Né? Então tá aí, pessoal! A sopinha tá pronta! Agora chegou a melhor hora, né? Que é passar pra dentro, ó! Olha aí como é que ficou, ó! Ó! Chega tempo! Olha aqui, meu... Meus amigos! Olha aí! Hummm! Olha aí, ó! Sopinha! Pachorrinho tá chorando, né? Querendo sopinha, né? Temperinho, temperinho verde! Agora mais faz o quê? Joga aqui uma... A mandioquinha frita, né? E mais um... Um gominho de linguiça aqui, ó! Né? Uhum! E depois, se quiser, come a comida! Mas eu acho que hoje, ó! A sopinha, ó! Nesse friozinho que tá, ó! Aqui no Paraná! Hummm! Até... Aqui no Paraná tá tendo até, hein? Giada, né? Giada! Giada, pessoal! Temperinho, delícia, né? Quentinho! Até o cachorrinho tá querendo ali na janela, ó! Tá chorando, querendo a sopinha! Hummm! Tá muito bom mesmo, hein? Ó! Da hora mesmo, né? Uhum! Show de bola, galera, ó! Se fosse com vocês, já corria no mercado comprar a mandioca, se não tem em casa, comprar a pescozinha, fazer a sopinha dessa aqui, que é uma delícia aí nesse frio, hein? Né? É! Então é isso aí, galera, ó! Pessoal, é... O vídeo foi esse, né? Hoje a gente... Preparando a sopinha, né? Aí fizemos essa sopinha, né? Aí fizemos essa sopinha, né? Aí vai falar assim, ah, faz sopa direta, ela faz sopa aqui em casa, né? Agora nesse século do frio, ela faz a sopinha de mandioca, faz sopinha de macarrão, né? Sim! Então quase todo dia a gente come uma sopinha, que é uma coisa mais leve também, né? À noite, né? A gente almoça bem e à noite acaba comendo uma comida mais leve, uma sopinha, né? Uhum! E nesse friozinho vai bem, né? É! E a gente mostrou hoje aí a sopinha de mandioca, né? Não ensinando ninguém, né, mãe? Não! É, ensinando ninguém, falou o que colocou, né? É! E é isso aí! Beleza? Fica todo mundo com Deus! Feliz dia dos amigos! Feliz dia dos amigos! Feliz dia dos amigos! Deus abençoe todos vocês, né? E continue com nós aí! Eu agradeço todos vocês que estão chegando, né? Agradeço todos vocês, que Deus abençoe! Que nos ajude, deixe o like, compartilhe! Comenta, né! Comente, é! Faz um comentário! Comentário e o like é muito importante pra nós! É! Beleza? Então é isso aí pessoal! Boa terça-feira! boa semana a todos, né? E isso aí! Fica todo mundo com Deus aí! E Deus abençoe todos! que agora vou comer ameaçou quase que esfria isso aí